Ter uma boa reputação no Marketplace é sim o sonho e o objetivo de toda a loja online. Mas como manter essa reputação? Se você quer saber, vem comigo nesse vídeo. Eu sou o Alexandre Nogueira, CEO e fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria para vendas em Marketplace de toda a América Latina, inclusive do MercadoLivre também. E não se esqueça aí de dar o teu like aqui, deixar o teu joinha, compartilhar com seus amigos que também vendem online, vendem Marketplace ou querem empreender. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber a notificação, porque sem o sininho o YouTube não te notifica e a gente está sempre postando conteúdo de qualidade para você poder vender mais online. Se você acompanha o nosso canal, você já está careca de saber que a reputação é muito, mas muito, muito, muito importante para o sucesso da sua jornada nas plataformas de Marketplace. Cada uma delas tem um meio de medir a reputação dos vendedores. Por estrela, pontuação, medalhas, títulos que eles vão te dando dentro do canal, o importante é você entender como funciona em cada Marketplace que você vai anunciar e andar na linha para só subir a sua reputação e para que ela não caia. Para manter uma boa reputação, a gente está falando de constância. Então as dicas que eu vou te dar, elas têm que ser adotadas e têm que fazer parte da rotina da sua empresa. Só assim a sua loja vai continuar com uma boa reputação e subindo cada vez mais conforme as vendas. Todos os canais levam em consideração basicamente quatro indicadores. Cancelamento, que representa as vendas canceladas por você. Apenas a B2W, que mede o cancelamento de maneira um pouco geral ainda. Os demais consideram os cancelamentos que foram culpa nossa, como o seller, sua, como o vendedor também. Reclamações. Isso mesmo. Se o cliente reclamar da qualidade do seu produto recebido, se ele falar que ele recebeu o produto errado, se você errar no envio, isso também te afeta. Mediações. As mediações são a evolução da reclamação. Quando nós não respondemos o nosso cliente ou ele não concorda com a solução apresentada, ele poderá sim pedir ajuda dos Marketplace. Próximo ponto, atraso na postagem. Os atrasos hoje praticamente em todos os canais são medidos na postagem, não na entrega. A cada dia nós temos Marketplace focando em postagem no mesmo dia, no máximo no dia seguinte. Nos primórdios do e-commerce, as pessoas tinham medo de comprar pelos casos de produtos falsos, caixa que ia com tijolo, né? E até hoje essa preocupação ainda existe, por menor que ela seja, né? Ainda existem aquelas pessoas que têm isso na cabeça. Por isso, garantir a qualidade do produto, né? O produto ser de boa qualidade, de origem correta, nada sem nota, caprichar aí no anúncio, na foto, descrição. Deixar claro o que é o seu produto passa confiança e isso te ajuda a vender mais. E por que isso é importante? Em todos os Marketplace tem um campo para o comprador avaliar o teu produto, com uma nota escrevendo sobre ele. Se outros compradores em potenciais enxergarem um comentário negativo, já era. Você vai começar a ter menos venda e, consequentemente, menos exposição nas buscas do canal. Seu produto é de qualidade? Ok, perfeito. Agora entrega dentro do prazo, né? Posta. A gente sabe que a transportadora pode atrasar, pode ter algum tipo de demora, porém, o comprador e o Marketplace querem entender e perceber que você postou rapidamente o pedido. Vale lembrar, né, que postar também é acompanhar. Então é importante você dar o suporte para o seu cliente em caso de algum problema, ficar de olho no prazo, algum sucesso de entrega. Isso também vai te ajudar, tá? Então fique esperto com isso, isso evita muito problema. Ainda sobre as entregas, capricha aí na embalagem. Seu produto precisa chegar inteiro no destino dele, tá? Não é uma embalagem bonita. Eu estou falando de uma embalagem que, sim, seja interessante, mas é uma embalagem que chegue com segurança. Não adianta nada o produto chegar muito rápido e todo quebrado. Porque você não passou bolha ou porque você não estudou direito a sua embalagem, não dá para contar com cuidado 100% do outro lado. Não é fácil de lidar, né, com o público dentro e fora da internet. O atendimento continua sendo muito importante. Como que eu faço isso pela internet? Além da educação comum, né, do Olavo, bom dia, boa tarde, boa noite, né, dizer sempre obrigado, disponha, estou à sua disposição. Você ser claro e objetivo e mostrar para o seu cliente que você vai resolver o caso dele é o mais importante. Dentro do bom atendimento, buscar responder rápido também. A pessoa está com problema, ela está ansiosa, né? E eu não estou dizendo aqui virar um escravo disso, tá bom? Respondendo até de madrugada e acordando. No entanto, responder dentro do horário comercial da melhor forma possível, isso garante tanto uma compra quanto uma solução de problema amigável. Outro ponto importante são as avaliações. Seguindo as dicas que eu dei, né, sobre manter uma boa reputação do Marketplace, isso vai refletir nas boas avaliações da sua própria loja, né, dentro das plataformas, né? Você vai ter uma indicação, você vai ter uma pessoa falando e outras pessoas estão cada vez mais lendo as avaliações nos Marketplace. Se todos têm, né, Shopee, B2D, Magazine Luiza, Mercado Livre, todos têm um feedback sobre o produto. Então, ele expõe essa avaliação positiva e negativa também. Acompanhar diariamente a sua reputação é muito importante. Agir na causa, com velocidade, trazendo constância, é o que vai te ajudar a acelerar cada vez mais, tá? Então, cria aí protocolos de atendimento, passo a passo, os horários determinados para o saque. Faça o pós-venda todos os dias, tá? Assim a sua reputação, ela só vai crescer e as suas vendas vão crescer com ela também dentro dos Marketplace. E se você quer descobrir como é que a gente pode ajudar o teu negócio, não só nesse processo, mas a vender mais em todos os aspectos dentro do Marketplace, tem um link aqui na descrição. Fala com a nossa equipe, afinal, a gente ajuda centenas e milhares de empresários e negócios a venderem mais dentro dos Marketplace. Um grande abraço e até mais! Um grande abraço e até mais!